A fase do pensamento terminou em 1935. Agora ninguém acerta mais nada com o pensamento, porque quem está comandando a natureza agora é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. Então, agora para que você acerte tudo em sua vida, nos negócios, na saúde, em tudo, enfim, é preciso se ligar à nova energia que está comandando a natureza agora, que é a energia racional, através da leitura dos livros do Verso e Desencanto. Porque com o pensamento é como vocês estão vendo no mundo inteiro. É um saldo, se quem puder, ninguém acerta mais nada. Por isso que eu digo. Eu penso noite e dia, já não sei o que fazer Com mais de mil problemas, sem ver como resolver Já não durmo mais, oh meu Deus, o que vou fazer? Já vi que o pensamento não sabe me esclarecer Pois eu não sei de onde ele vem, nem sei quem está mandando Mas é minha cabeça que não está mais aguentando Se o pensamento fosse meu, eu parava de pensar Mas eu não tenho bolsas para dele me livrar Já vi que não adianta a ninguém eu implorar Parabéns é uma prova, ninguém tem culpa em contar Mas como eu vou saber de onde vem o pensamento Para poder eu sair desta chuva de pau Alguém já me falou o remédio é raciocinar Conhecer a nova fase na cultura racional Na cultura racional Sim, porque com a cultura racional Você desenvolve o raciocínio E se liga a seu mundo de origem E de lá recebe todas as orientações precisas e necessárias Para o equilíbrio aqui na vida da matéria Porque na origem está a força do poder Que constitui a vida E assim sendo, a força do equilíbrio da vida Está na sua verdadeira origem de racional Se teve força para lhe fazer assim De lhe gerar assim Também tem força para resolver o seu equilíbrio Aqui na vida da matéria Desde que se ligue a sua origem Vem dos livros do universo em desencarno Portanto, não perca mais tempo A alegria de quem não sabe É quando começa a saber Aquilo que não sabia Por isso que eu digo Eu penso noite e dia Já não sei o que fazer Com mais tempo É Então agora o remédio é raciocinar Não perca mais tempo É com você que eu estou balando